Salve, salve galera do Pomário Horta em Vasos, tudo certinho com vocês, aqui quem fala é o Júnior Romero e estamos aqui na nossa terça-feira e hoje, hoje tem vídeo de horta, hoje a gente vai fazer um tutorial sobre mini pimentões e mini pimentas gente, muito fácil plantar, o pessoal tem muita dificuldade com os pimentões mas a gente vai dar algumas diquinhas aqui, simplesmente formidáveis para todo mundo poder fazer sem problema nenhum vamos dar uma olhada então, quem puder já dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos vamos ver? bom gente, então a gente já tinha até feito um vídeo sobre pimentões, mas nunca específicos para mini pimentões a gente tem aqui várias sementes de mini pimentões, de pimenta vermelha, pequenininha, redondinha a gente tem a biquinho aqui, que pode ser utilizada também essa técnica mini pimentão laranja, mini pimentão amarelo, tem aquele vermelhinho da isla que ela mandou para a gente aqui então tem vários pimentões aí, mini pimentões, pimentas, que dá para a gente fazer aí e deixar muito legal o que a gente precisa gente? primeira coisa para germinação, tá? vamos pegar aqui uma dessas sementes, vamos usar esse pimentão vamos pegar esse pimentão amarelo aqui, a gente já pega aqui, já abre esse negocinho, esse envelope e já deixa certinho aqui, para a gente fazer o plantio essas sementes eu mesmo tirei de alguns pimentões que eu colhi deixei elas no jeito aqui para a gente usar então, com as sementinhas você vai usar a nossa mistura básica para germinação, tá gente? o que que é? é a mesma mistura que você vai usar no substrato, você vai usar para germinação basicamente é substrato uma mistura aí de 50, 60% do substrato mais uns 30% de vermiculita ou areia, tá? e aí você pode até já colocar alguns ingredientes para germinar aí com mais vigor as suas plantas pode usar um pouco de estrume de vaca nessa mistura um pouco de farinha de osso e um pouco de cinza de queima, tá? o estrume de vaca tem que ser curtido para ficar bem aerado e aí você pode agregar nessa mistura de germinação essa aqui já está pronta e a gente já até utilizou eu só estou mostrando aqui para vocês vocês podem colocar um pouco de vermiculita também que é essa substância aeradona aqui que retém umidade principalmente para germinação é muito bacana, tá? vocês podem misturar um pouco aí nas suas nas suas sementeiras aí para ficar bem aerado cerca de 10 a 20% de vermiculita ajuda bastante na parte de semeadura, tá? e aí vocês vão colocar cerca de 3 sementinhas desse pimentãozinho em cada uma dessas sementeiras a gente está usando copinho uns vazinhos, né? pequenininhos mas pode usar copinho pode usar rolinho de papel higiênico pode usar várias, tá? afunda cerca de 1 centímetro 1 centímetro e meio a 2 tá? e você vai manter isso aqui úmido sempre manter úmido essa sementeira, tá? nunca encharcada mas sempre úmido cerca de 1 semana gente você pode você pode deixar ela num local que tenha luz tá? mas não precisa ser em sol é... em sol forte não, tá? pode ser num local como uma varanda igual aqui que a gente está para que ela germine com luz para ela não ficar aquelas mudas estilionadas que tem estilionamento que fica um caule grossão, longão assim e procurando luminosidade essas daqui, ó a gente fez faz uma semana tá? e elas já germinaram aqui na nossa varanda e elas estão aqui já prontas para crescer e podem até ser separadas ou desbastadas a gente pôs 3 sementes né, gente? se germinar as 3 sementes ou você pode separá-las então você vai com uma colherzinha aqui cavocar esse substrato e tirar essas outras duas que estão aqui desse lado ó, tá? e ficar só com essa do meio que está mais bonita inclusive e aí deixa crescer legal essa muda do meio e as outras você tenta transplantar em outras em outras sementeiras sementeiras, tá? ou você desbasta logo retira logo essas duas e fica só com a mais forte de qualquer forma depois de 15 dias tá? depois dos primeiros 7 dias você já pode até colocar um pouco mais gradativamente no sol então o que acontece pode dar uma horinha de sol duas horinhas de sol quando ela tiver 15 dias ela já pode começar a pegar sol normalmente aí até umas 3, 4 horas desde que você mantenha sempre o substrato da planta úmida é uma planta muito pequena e pode morrer de qualquer eventualidade tá? com 15 a 20 dias gente no máximo um mês como tem essa outra aqui ela já pode ser transplantada para um local definitivo o local definitivo que a gente precisa usar é um vaso tá? de cerca de 10 litros por exemplo é mini pimentão mini pimentas um vaso de 10 litros está ótimo para o plantio tá? sempre não pode esquecer da camada de drenagem lá embaixo tá? uma ou pode ser argila expandida ó esse material aqui pode ser pedrisco vocês que sabem o que vocês podem usar lá embaixo tá? pode ser até isopor uma camadinha desse tamanho aqui no máximo tá? fure o vaso tá? e você pode usar a segunda camada de areia areia de construção normal ou você pode usar argila expandida também tá? e aí o que você vai fazer? você vai transplantar numa terra que terra que a gente usa gente? a mesma terra da germinação tá? pode até colocar humus de minhoca substrato você vai fazer uma mistura rica aí em nutrientes principalmente com os adubos os adubos orgânicos tá? pode usar farinha de osso cinzas você vai colocar aí uma composição de cerca de 10% desses adubos juntos misturados tá? cinza de queima torta de mamona você pode usar no lugar do estrume você pode usar farinha de osso farinha de osso é muito importante tá? e você vai misturar aqui nessa sua terra pra ela ficar bem aerada ó você pode usar substrato comprado em lojas agrícolas também ou você pode usar o seu humus da sua composteira o seu do seu minhocário e você vai colocar um pouco de terra pode ser terra até de jardim tá? pra fazer essa mistura toda aqui e sempre de 20% a 30% de areia ou vermiculita areia é muito mais barato então é melhor usar pra não compactar o seu vaso e aí você consegue uma mistura bem bacana aí pra você trabalhar com a sua nova planta tá? coloque mais ou menos a terra na altura do vaso faça um um buraquinho e vamos colocar a nossa mudinha essa mudinha aqui é uma mudinha de pimenta tá gente? mini pimenta tem vários tipos de mini e é bom pra fazer essas mini gente é bom pra fazer conserva muito gostoso tá? e aí você vai manter esse pH aqui no máximo no mínimo no máximo né? em 5,5 não pode baixar o pH gente não pode essa terra não pode ficar ácida se não atrapalha o desenvolvimento das plantas vai dar pelo menos 4 horas de luminosidade pra essa planta porque ela precisa de luz e luz quando a gente diz é do sol mesmo o pimentão ele não não pode ser cultivado em sombra tá? e vai manter regado a gente usa gente pra mini pimentão pra pimenta uma solução de 20% de leite e 80% de água isso aqui já ajuda também a adubar com cálcio e muitas outras vitaminas tá? e além de tudo evita alguns fungos na planta e evita doenças na planta tá? então sempre sempre regue a cada pelo menos dependendo da sua disponibilidade mas pelo menos uma vez por semana aí regue com essa mistura a sua planta cerca de 20% de leite e 80% de água tá? e depois de 4 meses vai digamos assim 3 meses e meio você vai ter uma planta mais ou menos assim essa aqui tava eu até mostrei no vídeo passado essa planta faz um tempinho já né que eu gravei então agora ela tá cheia de frutos aqui mas eu mostrei que o pH dela tava descontrolado aí a gente começou a usar a solução de leite pra aumentar a quantidade de cálcio porque eu não podia e pus um pouquinho de calcário também nessa planta porque tava muito o pH muito ruim mas aí ela já começou a soltar as frutas vigorosamente ó gente vários mini pimentões aqui pra gente ó mini pimentões de todas tem muito mini pimentão aqui muitos brotos tá a gente deu uma adubada legal com fósforo nela com farinha de osso colocou até um pouquinho mais de farinha de osso que deveria ela tá saindo muita floração vocês podem ver ó tem flor pra tudo quanto é lado e é um jeito básico aí de se cultivar o mini pimentão tá sempre respeitando as regas pra não encharcar isso aqui e sempre respeitando a adubação e o sol tá isso é o mais importante essas três três itens aí pra ter uma boa planta uma planta vigorosa e sem problemas sanitários tá bom se der problema com ácaro né ácaro é um dos principais problemas no pimentão aí você vai ter que pulverizar com uma solução de enxofre a gente já mostrou como fazer essa solução de enxofre pode usar aí o enxofre que é facilmente encontrado em casas de produtos religiosos tá pulverize com enxofre que você vai ter menos problema com o ácaro que é uma das coisas que mais atacam o pimentão aí de resto o pimentão não é esse bicho que pintam não é de tão difícil plantar dá pra gente plantar em casa dá pra gente plantar em apartamento dá pra gente plantar na nossa varanda tá bom quem gostou desse vídeo dá aquele joia pra gente se puder se inscreve no canal compartilha com seus amigos e a gente tá aqui sempre fazendo vídeos pra você abraço a todos fiquem com Deus até o próximo tchau 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 tchau